Boa tarde meus amigos, como é que vocês estão, tudo bem? Eu queria mostrar pra vocês esse Dodge Challenger, tá legal? Ó, ele é um 2008, o carro tá muito bonito, vou mostrar pra vocês alguns defeitos que ele tem agora Ele é 2008 com 74 mil milhas quase, tá bom? Os pneus na frente estão comidos, cara Os caras deram ferro aí, tá bom? Olha esse lado aqui, ó Tá desbalançado e tudo mais, tá legal? Mas ainda tá cheio, cara, dá pra dar uma voltinha aí, o que vocês acham? Agora, deixa eu falar pra vocês as especificações Ele é 6.1, hein? Motor da Hemi, dá uma olhada nesse motorzão, hein, cara? Tá abalangando alguma coisa aqui dentro, aqui, ó Ele faz 13 milhas na cidade Nesse carro você precisa usar gasolina premium, pessoal Tem que ser o Octane 93, tá legal? SRT8, duas portas, 6.1 litros, 8 cilindros Tá legal, vamos ver 2008, 5 velocidades 8 cilindros, 18 milhas Na rodovia por galão, tá legal? Um galão são 4 litros, pessoal Agora, esse carro valeu novo em 2008 37.300 e poucos dólares Hoje você encontra ele em anúncio por quase 19, 18,800 Tração traseira Automático 16 válvulas Deixa eu ver se me dá o preço aqui Ah, o Trade-In, ok Ele, você encontra esse carro Aqui no loilhão ele vai vender pra uma média de uns 18 19? Não, acho que não Acho que menos que isso, cara Bom É carro pra dar ferro E já vou mostrar pra vocês porquê 16 válvulas 425 cv de força, tá legal? Várias cores, várias opções que você pode ter com esse carro aqui É o modelo SRT Isso daqui não vem de fábrica não, tá bom? Isso daqui é pra Pra segurar isso daqui Pra que não fique arrastando no chão Alguém já andou batendo aí, tá legal? Esse barulhão aqui tá feio Isso daqui eu tô achando que é aftermarket Eu acho que não vem com isso daqui É isso que os caras lá não colocando Tá legal? Eu nunca testei E nunca vi Bom, já devo ter visto, cara Mas nunca testei Tá escutando o barulho? Nunca testei um 6.8 antes Deixa eu entrar aqui atrás já uma vez Se entrar não Não vou entrar lá dentro Só vou mostrar Como é que tá o tamanho Olha, cara Olha o barulho do escapamento Muito louco, né, cara? Até bateria Ó Deixa eu ver Até que isso daqui Pra você colocar ar nos pneus Tá? Então o cara, ó A frente do carro tá ali, ó Quer dizer O cara emprestou o carro pro filho dele Com certeza, né? O cara comprou esse carro aqui em 2008 Falou maravilha, cara Midlife crisis Chegou Vou comprar Vou cuidar E ele parece que cuidou Por causa da milhagem Mas daí o filho dele Pegou um dia Esse carro aqui, ó O pai dele não notou Tá? O pai fica pensando Será que foi eu que fiz? Não Tem o filho que faz E depois Olha aqui, ó Isso aqui foi O que acabou O pai falou Vou levar pra vender no leilão E tá aqui E foi vendido Olha aí Por quanto que ele saiu Eu não sei Hoje é quinta-feira Hoje é dia de leilão Só que eu não vim aqui hoje Ou digamos Eu estou aqui Estou aqui Mas não estou aqui Tá bom? Eu, em fato Estou agora mesmo Na Florida Ai, meu Deus Que calor, cara Deixa eu ligar isso aqui Cara, hoje tá 100 degrees Hoje, cara Tá legal? Então me desculpa Mas eu vou ter que ligar Esse ar-condicionado O carro já foi vendido Eu não vou ficar dando ferro No carro dos outros Tá bom? Não vou Dar ferro E me chamaram a atenção Outro dia Me pegaram dando no pau Como que vocês acham aí, cara? Bacana, né? Bonitão Olha o Shifter aqui, ó Hurst Bacana Carro bem simples O coro tá bonito Tem esse tecido aqui Que eu esqueci o nome De volta Alcântara É, eu acho que é isso Alcântara Posso estar falando errado Os bancos tão bonitos Cara, com detalhe aqui, ó Vermelho Ficou legal o carro, cara Vamos dar um votinho Como eu falei Eu não vou dar ferro Nesse carro, cara Tá bom? Alguém comprou Só falta o dono Vim aqui Vê que eu tô levando O carro dele O cara não vai gostar muito não, cara Tô do lado do D50 Pra o cara poder encontrar O carro dele de volta Tá bom? Então Me ajuda a lembrar aí Um votinho rapidinho É só pra ver Os bancos aqui Estão meio duros Olha, cara Ele fica subiando, cara D50 na linha 27 Eu tenho que voltar ali depois Tá bom? Ok, vamos devagarzinho aqui Ave Tá furioso Furioso, cara 5.6.1 Nossa, cara É muita coisa Mas é do jeito que eu gosto Carro assim Muscle car Tem que ser assim mesmo É, cara Muscle car tem que ser desse jeito Tem que fazer um barulhão daquele Tomar uma gasolina Certo? É assim que tem que ser E acabou Tem que ser V8 Pelo menos 5.0 Esse aqui já é 6.1 Nossa Tá furioso, cara Tá querendo sair voando, cara Ó Bonitinho, vocês viram? Ele coloca certinho O cara vem aqui E vai encontrar Uma boa Tá legal? O ar-condicionado Funcionando uma maravilha Tá 91 degrees Tá bom? Mas se sente que tá Como se tivesse 150, cara Tá um calor hoje Tá? Então Amanhã Nós estamos indo para a Flórida Legal Amanhã Eu nem estava suposto Estar aqui Para falar a verdade Para vocês Mas Me faltou alguns vídeos Tá bom? Eu falei Vou voltar lá Filmar alguns carros mais Você viu A janela fecha sozinha Tá? Bacana É isso aí, pessoal Espero que vocês curtirem esse carro 6.1 Motor Hemi Tá bonitão Tamanho disso aí, cara E olha o cheiro dele, cara Cara de furioso mesmo, né, cara? Só que o filho do cara Foi lá e foi arrebentar o carro Cara, cara Pode acreditar E não é tão caro um carro desse aqui, cara 40 mil dólares, tá bom? 38, eu falei? Uma coisa assim Não tá tão caro 38 mil, 40 mil dólares Você compra um carrão desse aqui, cara Tá bom? Mas é carro para passeio, cara Você vai querer fazer Uber Isso aqui Primeiro que não tem duas portas, né? Mas é um carro para passeio, cara Falou? E cuidem dele, tá bom? E nunca deem a chave para os teus filhos Porque eles vão estourar o teu carro Com certeza Sem dúvida nenhuma Pessoal, fique com Deus Obrigado por estar aqui no canal Deixar seu joinha Escrever-se Compartilhar também Tá bom? A gente conversa na próxima E tudo de bom para vocês Vou continuar buscando carros aqui Que estão me faltando alguns carros Para mostrar para vocês, tá bom? Antes da viagem Tchau, tchau, pessoal